Tu acha que é o que, mãe? Menino. Menino? A mãe acha que é menino. A mãe acha que é menino. Minha mãe sonhou com o menino. E o Júlio só é com o menino. O menino é da Lô, o menino é da Lô. O Júlio disse que tava vindo do outro lado. Não, mas quando a gente foi a Bia, eu sonhei que era uma menina, né? É, na Bia, minha mãe sonhou que era uma menina. Não, mas até você nem sabia que tava grávida, né? Não, eu não sabia que tava grávida. Depois disso, tá grávida? Enquanto o lote lembra do jantar, né? Hoje, você tá grávida, não? Do nada, né? Mãe tem esse negócio, tá grávida, tá com a cara de grávida. Eu falei, não, a gente tava indo viajar. Falei, não, vou ficar menstruada. Não fiquei. Mas quando que tu sonhou com o menino? Eu falei, dias atrás, antes de saber que eu tava grávida. Ih, eu não tava grávida ainda. Não. Quer dizer, não sei, né? Não sabia, pode ser. Caraca. Lá vem ela, vamos lá, vamos lá. Oi. Vem aqui, vovó. Foi, gente? Leu tuas perguntas? Não tem mais? Não. Acho que já foi tudo. Ah.